A FX Academy, a primeira escola no Brasil para programadores, blockchain, tokenização e AI para você ganhar em dólar até 200 mil dólares por ano, mais de um milhão de reais, tá? Essa aqui é a página da FX Academy. Um grande diferencial nosso é porque a gente tem mais de 10 startups que a gente pode conectar com os alunos. E esse site aqui, ele é bem interessante, Web3Career. Você consegue ver quanto que eles estão pagando. Engenheiro de contrato inteligente, 240 mil dólares por ano. Engenheiro de software back-end. Isso tudo para trabalhar com Solana, não é com o sistema da Solana, tá? 180 mil dólares. Salário médio de um desenvolvedor blockchain nos Estados Unidos, 146 mil dólares por ano. 265 mil dólares por ano. Eu quero te colocar no mercado de trabalho para ganhar em dólar, podendo ganhar até 200 mil dólares por ano. Trabalha no home office de qualquer lugar do mundo. A primeira escola de desenvolvimento e programação blockchain para você mudar de carreira e ganhar um salário, um dos mais disputados do mundo. Eu vou ser professor de alguns cursos. A gente vai estar lançando também um curso completo lá dentro da FX Academy de contratos inteligentes do zero ao avançado em Cadence, linguagem em Solidity, enfim. Tudo o que você precisa de desenvolvimento, blockchain e tokenização para alavancar a sua carreira ou empresa.